Acalma-te Ele faz milagres Lá no cais está A sua espera Quem confia não afunda Quem espera o vento não derruba Quem usa a fé não se decepciona Quem te espera no cais Não mente e não engana Não é um homem que fala Ele é Jesus, o Messias É barco que vem, é barco que vai É ondas que vem, é ondas que vai É ventos que vem, é ventos que vai Mas você não cai Deixa Jesus tomar a sua vida Deixa Jesus te ensinar qual a saída Deixa Jesus tomar os seus pensamentos Deixa Jesus tirar todo o desespero Porque não vai ser preciso desistir Porque não vai ser preciso abrir mão da vida Pois aquele que é maior que o marco chegou Sinta ele, abrace ele Deite no colo dele Sinta seu amor Quem confia não afunda Quem espera o vento não derruba Quem usa a fé não se decepciona Quem te espera no cais Não mente e não engana Não é um homem que fala Ele é Jesus, o Messias É barco que vem, é barco que vai É ondas que vem, é ondas que vai É ventos que vem, é ventos que vai Mas você não cai Deixa Jesus tomar a sua vida Deixa Jesus te ensinar qual a saída Deixa Jesus tomar os seus pensamentos Deixa Jesus tirar todo o desespero Porque não vai ser preciso desistir Porque não vai ser preciso abrir mão da vida Pois aquele que é maior que o marco chegou Pois aquele que é maior que o marco chegou Sinta ele, abrace ele Deite no colo dele Sinta seu amor Deixa Jesus tomar a sua vida Deixa Jesus te ensinar qual a saída Deixa Jesus tomar os seus pensamentos Deixa Jesus tirar todo o desespero Porque não vai ser preciso desistir Porque não vai ser preciso abrir mão da vida Pois aquele que é maior que o marco chegou Sinta ele, abrace ele Deite no colo dele Sinta seu amor Sinta ele, abrace ele Deite no colo dele Sinta o seu amor 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 Sinta o seu amor